O mistério da morte é o mistério da vida, que abandona a matéria exânime e cansada, que traz a treva em si e abre a porta dourada, de um mundo que entre nós é a luz desconhecida. Também tive a minha alma outrora perturbada, de dúvida, incerteza e angústias consumida, mas a morte sanou-me a última ferida, desfazendo as lições utópicas do nada. A morte é simplesmente o lúcido processo, desassimilador das formas acessíveis, a luz do vosso olhar empobrecido e incerto. Venho testemunhar a luz de onde regresso, incitando vossa alma aos planos invisíveis, onde vive e se expande o espírito liberto. Mensagem O Mistério da Morte pelo Espírito de Amadeu, médium Francisco Cândido Xavier. Mensagem O Mistério da Morte pelo Espírito de Amadeu, médium Francisco Cândido Xavier. Obrigado.